Música Condomínios residenciais podem impedir uso de imóveis para locação pelo AirBnB. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado, por maioria de votos, decidiu que caso a Convenção do Condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar seus imóveis por meio de plataformas digitais como o AirBnB. Mas a Convenção do Condomínio pode autorizar a utilização das unidades nessa modalidade de aluguel. Essa advogada explica que os tipos de locação e suas normas são previstos em lei. Temos a lei do inquilinato e o Código Civil também que regulamenta as locações em geral. Especificamente a lei do inquilinato que aborda as locações residenciais, não residenciais, por temporada. Então, delimitando todas as espécies de locação. Cada locação tem seus critérios, suas peculiaridades. Então, assim, locação por temporada, ela é mais célere, tem menos exigências, né? E locação para moradia residencial, ela tem mais exigências, maiores critérios. Para os ministros da quarta turma, o sistema de reserva de imóveis por plataforma digital é caracterizado como uma espécie de contrato atípico da hospedagem. Diferente da locação por temporada e da hospedagem oferecida por empreendimentos hoteleiros, que possuem regulamentações específicas. Segundo a turma, havendo previsão expressa de destinação residencial das unidades, será impossível a utilização para atividade de hospedagem remunerada. Com a decisão, o colegiado manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou aos proprietários de duas unidades residenciais em condomínio, que se abstivessem de oferecer seus imóveis para locação pelo Airbnb, por entender que essa prática se caracteriza como atividade comercial e de hospedagem, proibida pela convenção condominial. No início do julgamento, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, que ficou vencido, havia dado seu voto contra a possibilidade de os condomínios proibirem as locações por meio de plataformas digitais. Para o ministro, essa modalidade não estaria inserida no conceito de hospedagem, mas sim no de locação residencial por curta temporada. Mas no voto acompanhado pela maioria do colegiado, o ministro Raul Araújo pontuou que a lei de locações considera aluguel para temporada aquele destinado à residência temporária por prazo não superior a 90 dias. A legislação, segundo o ministro, não trata da hipótese de oferta de imóveis com alta rotatividade nem da possibilidade de divisão de uma mesma unidade entre pessoas sem vínculo, como ocorreu no caso. O ministro destacou que o Código Civil, ao mesmo tempo em que reconhece ao proprietário o direito de dispor livremente de sua unidade residencial, também limpou o dever de observar a sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com respeito à convenção do condomínio.